E aí rapaziada, seja bem-vindos a esse vídeo, a gente vai mostrar pra vocês agora o nosso projetinho que a gente começou, eu em parceria também com o Dogma Atiliar e o Adestrador Luiz. E de fato eu me apaixonei pela raça, não só a beleza, como você pode ver aí o pai e a mãe dessa ninhada, que teve três filhotes e os três muito bons, cada um com seus drives, um é de um jeito, o outro é maior, enfim, mas eu fiquei com o maior e que tem um drive acentuado, mais controlado. E toda essa preparação do Drac e até da Gamora também, que é essa outra cadela que é a irmã dele, vai sair tudo aqui no canal, a gente vai mostrar todo o processo de educação, de iniciação na proteção, que vai ser daqui a um tempo ainda. Treinos de mordida, que é super essencial na proteção e muita coisa sobre a raça e sobre adestramento eu venho aprendendo com meu irmão, que é o Luiz, um cara que eu tenho super consideração, ele vem sendo realmente um irmãozão aí de conhecimento, de amizade mesmo, pra me proporcionar conhecimento. E também o Drac, ele veio através de parceria, então o cachorro dele, eu já tinha realmente uma admiração, né, e aí nessa ninhada eu aproveitei a oportunidade pra adquirir um filhote, e aí já veio também pra minha prima, que também é treinadora, e a gente vai gravar muita coisa com esses filhotes. O Drac aí mordendo é um cachorrinho bem legal, rapaziada, olha a caça dele. E aqui no canal a gente vai explorar os drives dele, encaixar melhor essa mordida e mostrar tudo isso aqui no YouTube, pra gente aprender juntos e dividir conhecimento. Então se vocês gostam de Malinois ou quiser aprender esse conhecimento pra poder treinar os cães de vocês, já vai se inscrevendo porque a gente vai liberar muita coisa boa aqui no canal, rapaziada. Tem parceria, tem muita coisa que a gente tá trazendo do Instagram pra cá. Então até o próximo vídeo, rapaziada. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri